No vídeo de hoje, vamos visitar o primeiro apartamento Então se a gente fosse escolher algum lugar pra morar, seria aqui Nossa, a vista é perfeita, dá pra ver se é ventinho Tem que dar certo Bora de tudo apartamento Fazio, olha o tamanho dessa gaveta Isso aí é chique, hein? Eu tô apaixonada A gente tem uma suíte agora Eu tenho um closet só pra mim, só pra mim E agora a gente vai estar morando aqui Eu moro do lado da Mona Lisa, galera E sejam bem-vindos ao nosso novo apartamento Olha o backstage, gente Hoje vamos para um dia muito especial Vamos visitar o primeiro apartamento Ai, eu quero logo me mudar Bora, bora, bora Foi bom enquanto durou Gente, estou aqui na 17th Avenue Que é a rua que eu trabalho Mas também é a única rua movimentada de Calgary Essa rua é uma graça Só tem restaurante e lojinha Olha esse restaurante Ai, eu sou apaixonada Essa é a única região de Calgary que a gente faz questão de morar Então se a gente for escolher algum lugar pra morar Seria aqui E hoje eu tô indo visitar um apartamento Que é bem, gente, coração da cidade E agora eu tô indo encontrar quem que vai ajudar a gente Nessa luta ao nosso apartamento perfeito Nossa, a vista é perfeita Dá pra ver se é ventinho Gente, acabei de sair do apartamento Estou apaixonada Bruna Pra quem não conhece aí Mas já deve conhecer Bruna do Tio Canada Tá trabalhando agora com o pessoal da Bansit Home Está me editando nessa saga Pra achar o apartamento perfeito Não, vai ser perfeito realmente Será que vai ser esse? Aí a gente vai saber Aí vocês vão acompanhar nos próximos capítulos Mas que meu coração se apaixonado Ele está Gente, eu já tô indo pro trabalho São 10 minutos caminhando pro trabalho Tem que dar certo Vou agilizar a aplicação E vamos cruzar os dedos para que dê certo Volto pra vocês com novidades Fora de tudo o apartamento Fazido E sim, temos um novo apartamento Estaremos morando aqui por mais um moininho Eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje Mas eu não posso deixar de agradecer O pessoal da Bansit Home Que foi quem encontrou esse apartamento pra gente Eu acho que vocês vão amar Ele é todo moderninho Mas não posso deixar de deixar essa dica pra vocês Tá procurando apartamento aqui no Canadá Fala pro pessoal da Bansit Home Eles são uma empresa de housing Vão achar o apartamento, a casa Perfeitos pra você No seu budget, na localização que você precisa Ah, eu tô apaixonada Vamos logo conhecer o meu apartamento E se quiser falar pro pessoal da Bansit Home Confere o link na descrição E segue eles lá no Instagram Bora pro vídeo Então sejam bem-vindos ao nosso novo apartamento É um prédio todo novinho A gente é o segundo ou o terceiro residente dessa unidade O prédio foi inaugurado em 2021 Então ele é todo moderninho Então vamos lá Aqui na entrada a gente tem esse corredorzinho Esse hall Em breve estará todo mobiladinho, né? Bem em breve Vamos ver se a gente decora ele Aí pra cá a gente já vem super canadense Com armários para casar Aí tem duas portas, é a mesma coisa Aí aqui a gente já vai pro living Faz almoça ainda Aqui, você achava, hum, um quarto? Não, uma bandeirinha Então agora a gente tem baixa de lavar e secar Antes eram os dois juntos Agora temos os dois separados Teoricamente a cinha vai ser o mais eficiente E aí aqui a gente já vem para a nossa cozinha Welcome Será que vai sair uns vídeos de também na cozinha por aqui? Então aqui a gente tem a pia no cantinho Muito bom Tem muito armário Os armários são bem grandões Esse aqui, ó, vem o canto inteiro Temos uma dishwasher Nossa, a dishwasher ganhou um upgrade Eu acho que é duas vezes maior a que a gente tinha lá É muito grande, né? E é bom porque aí se ela sabe mais coisa Eu preciso lavar menos, vou sair Mas pra ver que tá tudo muito novinho Assim, não tem nem marca de uso direito, sabe? Então tô apaixonada Temos fogão e micro-ondas E a gente tem um armário abertinho Que hoje vou botar uns fotinhos pra decorar Como ainda tem gaveta de talheres? Nossa, tá emocionada E aí tem geladeira E aí o quê? Temos luzes no teto, gente Isso aí é chique, hein? Quem conhece os apartamentos no Canadá Sabe que luz no teto Isso é uma coisa muito chique Mas essa é a nossa cozinha Em breve teremos uma nova mesa aqui Cadeiras novas Vão acompanhando os vídeos, né? Se inscrevam no canal Pra ir vendo esse apartamento Tendo cara de casinha Então já se inscreve aí E ativa as notificações E aí a gente vem para o living room Gente, temos um apartamento de corner O que é o apartamento de corner? De esquina Então o quê? Temos visto pra esse lado Também pra esse lado Tem curtida, tá? Que o nosso apartamento é tido na Tia Fontina Agora temos várias janelas de vidro Pra todos os lados Então aqui é a nossa salinha A gente ainda não sabe se a TV vai ficar aqui Se a TV vai ficar nesse lado Mas o que a gente sabe É que a gente vai voltar lá na parede Tava só esperando se mudar Pra eu conseguir tirar a parede Em breve isso aí Também vou mostrar como é que funciona aqui No Canadá Que as paredes são bem diferentes, né? Não sei em pó onde vai ficar Mas eu sei que eu amei esse cantinho Tá aqui, apreciando Tô solta, sério Tô apaixonada Tá com medo do outro novinho Era isso que a gente precisava E aí aqui vocês vão pensar Tami, tem dois quartos do seu apartamento? O que é essa porta? Tcharam! Um storage assim Pra colocar Não sei, coisa de cozinha Bagunça Tralha Vai ficar tudo aqui É bem curtinho Mas vai ajudar bastante pra esconder a bagunça Então vocês provavelmente nunca vão ver essa porta aberta Aí a gente já vem pro banheiro A gente tem uma suíte agora Temos um banheirão Olha o tamanho Essa pia tem bastante lugar pra largar minhas maquiagens Olha o tamanho desse espelho Tem muito espaço aqui Muito mesmo Tipo, o dobro do que a gente tinha Grafetas pra colocar nos skincares Ai, eu tô muito chique Aí tem coisas de banheiro Nossa banheira, ela é bem mais moderninha do que a gente tinha antes E aí, aqui vocês estão vendo O nosso banheiro tem duas portas Então a gente vai pro quarto agora Então aqui no quarto vai tá com bastante eco Mas é o nosso quarto Agora temos janelas Que a gente consegue ver o lado de fora A gente ainda não sabe como que vai ser a distribuição aqui Mas vamos dar um jeito Um fato engraçado sobre o Canadá é A janela que abre é só essa daqui Tem que girar assim, ó Ui Isso é tudo que ela abre, galera E ainda tem uma redezinha aqui E essa aqui é só fake Só pra entrar a luz Porque não abre Mas agora Parte de marcas legal de toda Eu tenho meu próprio closet Esse Sejam bem-vindos ao closet do Héctor Tá com nós de garganta E tá gravando aí Não tá falando nada E agora sejam bem-vindos ao meu closet Eu tenho um closet só pra mim Só pra mim Agora eu não vou ter bagunça do Héctor no meu closet É isso que eu queria, galera Gente, então Essa é a nossa nova sacada Sim, optamos por um apartamento mais baixinho Cansamos de estar no 32º andar A gente morava no último andar daquele prédio E agora estamos no 9º andar Já tá bem mais aconchegante Não tá mais tão alto Aqui até dá pra ver Mostra ali Tem uma areazinha de churrasqueira E pátio ao ar Bem ali embaixo E aqui, gente A gente tá no nosso bairro preferido A gente tá bem em Belpoy Mas a gente tá bem pertinho mesmo Da rua que eu trabalhava antes, né Vocês acompanharam aí meu trabalho de garçonete e restaurante Ele é tipo, naquela rua ali, ó Tipo, uma rua de distância praticamente Então assim, essa área é perfeita Com vários restaurantes Cafés estilosos e lojinhas Então é uma das áreas mais gostosas Que a gente gosta aqui de Calgary E agora a gente vai estar morando aqui Nós estamos nos nossos primeiros momentos no apartamento Gente, ó Esse prédio tem uma mini academia Dá pra malhar Não tem mais desculpa Aqui embaixo Tem churrasqueira Dá pra fazer churrasco brasileiro Tá numa área perfeita Dentro do nosso orçamento Uma nova fase Com novas mudanças Pra essa mudança Como diz meu irmão Pra deixar esse apartamento bonito Não basta uma semana De pegar coisa do lixo Esse daqui já tem Já tem um colchão Mas agora É o momento de ligar para as mamães Vou mostrar a primeira visita da casa A primeira visita da casa aí, ó Vamos lá conhecer a rua Esse bairro que é maravilhoso Bora lá Olha que bairro mais fofo Todo mundo, ó Quietinho E relembrando os tempos de Vancouver Que a gente tinha uma vista Para um apartamento de tijolinhos Um bairro todo cheio de árvores É o dia mais perto de Vancouver, hein Real E a melhor parte Pra gente Dessa localização É pertinho da 17th Avenue Que é uma das ruas famosas De restaurantes por aqui E eu vou dar um postinho Pra vocês O que é essa rua Essa região é maravilhosa Olha aí A gente já começa com Uma loja de artes O chão todo Raio escado Com artes Miezinhas Pasta Salha nos seguindo, hein Panines para comermos O que é isso? Um salão? É um salão Tem muita coisinha fofa Olha só Olha isso Eu moro do lado da Mona Lisa, galera Um bequinho com artes Olha essa coisa Tudo descolado Tá feliz, cara? Eu tô feliz Tudo muito bonito Olha esse café Olha essa praça Bem ali tem academia Aqui é cheia de restaurantes fofos Eu vou pirar, galera E essa é a 17th Avenue Eu moro agora Do lado das shoppers Posso falar isso? Shoppers vende maquiagem Vende comida O rolezinho vai ser por aqui O meu E aí o dele vai ser na Best Buy É ali um corteirão pro lado Gente, essa é a localização Fala sério Sem falar que nessa pracinha Que até a gente vem Tem musical view Tá tudo isso, assim Pra comunidade Área bem pet friendly Cheio de restaurantes Que eu vou mostrar muito Aqui pelo canal Espero que vocês fiquem aí E agora Se vocês quiserem ver A gente imobiliando Esse apartamento A gente vai trazer Tudo a nossa mudança Entregar o outro ainda Acompanhem os próximos vídeos Os próximos vídeos A gente vai estar se mudando Nesse momento agora Eu tô indo pra casa Tô indo empacotar a imobília Pra fazer essa mudança Então, ó Se você gostou Do nosso novo apartamentinho Deixa um comentário aí embaixo Deixa um like Ativa as notificações Pra acompanhar os perrengues canadenses Dessa mudança Então eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau